Fala sócio, essa é a parte 2 do vídeo das coisas que comumente esquecemos ou simplesmente não sabemos sobre o buy and hold. Se você não viu a parte 1, vou deixar o link aqui em cima para você acessar. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rodrigo Vicari, eu sou músico profissional aqui na Irlanda e investidor na Bolsa de Valores. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, investimento, mindset de sucesso, construção de patrimônio, como levar uma vida tranquila com todo esse cenário caótico de Bolsa de Valores, eu peço que considere se inscrever aqui no canal, que a gente vai falar muito sobre isso. E sem mais delongas, vamos ao primeiro tópico. Eu fiz, eu nem investi na Bolsa de Valores ainda, eu fiz uma pesquisa na minha faculdade, só por curiosidade, num trabalho, o porquê que as pessoas não investem em Bolsa de Valores. E a resposta padrão foi, não tenho conhecimento para tal. Aí você entra na internet, você pesquisa sobre Bolsa de Valores e as pessoas estão simplificando isso. Falo, de fato, você não precisa ter muito conhecimento, a Bolsa de Valores é simples. É verdade? É. Bolsa de Valores é simples, você precisa basicamente saber as operações matemáticas e saber ler contabilidade. Pô, sócio, Peter Lynch, o cara é um gênio, ele falou isso e você está dizendo que a gente tem que ter conhecimento? Então, pra que ter tanto conhecimento? Pelo seguinte, quanto mais conhecimento você tiver, menos você vai se sabotar. Quando você sabe exatamente ao risco que você está se expondo e como que isso pode te trazer retorno a longo prazo, as chances de você tomar uma atitude no desespero, por emoção, é muito menor. Você é o seu principal inimigo dentro da Bolsa de Valores. Por isso que o conhecimento, ele é recomendado, ele não é garantia de rentabilidade. Mas ele é garantia de mente fria, segura, tomando a decisão e seguindo o plano. Posso trazer de novo o exemplo da M.D.S.? A M.D.S. vem sofrendo muito com o aumento do dólar, consecutivamente, o aumento do preço do trigo. Só que o que acontece? Quando você vê o resultado sendo disponibilizado, você vê que caiu metade do lucro, você pensa, a empresa perdeu os fundamentos. Se você for um pouco além, você vai entender que o dólar aumentou para todo mundo. O trigo está mais caro para todo mundo. Para os concorrentes dela também. Então, quando você entende que se está impactando para ela, está impactando muito mais para os seus concorrentes, você entende que, na verdade, pode ser uma oportunidade para ela de crescer mais ainda o market share a longo prazo. Mas se você se conteve apenas a verificar que o lucro dela caiu de 50%, você provavelmente vai desistir da empresa ou vai achar que ela perdeu os fundamentos. Ah, mas então você está falando que é para não investir? Não, estou falando que é para você saber o que você está fazendo. Sempre busque saber o que você está fazendo. Você pode perder no finalzinho, mas isso faz parte do jogo, tá? O que acontece? A bolsa de valores é um investimento a longo prazo. Mas conforme você vai chegando no ponto em que você quer usufruir da independência financeira, por exemplo, eu quero juntar dinheiro por 30 anos a usufruir dele. Mas quando estiver nos últimos 5, 3, 2 anos, o que pode acontecer é que isso vira a curto prazo. E curto prazo tudo pode acontecer. Inclusive uma crise, inclusive uma queda gigantesca no seu patrimônio. Tem como se precaver quanto a isso? Tem. E eu vou gravar um vídeo também aqui, deixar o card aqui para vocês, especificamente como durante o caminho você pode se preparar para que você usufrua de uma forma tranquila do seu patrimônio no futuro. Não são só as cotações caindo. É o mundo pondo em xeque a sua incerteza. Você foi lá, você fez a sua pesquisa corretamente, você analisou o setor, você analisou o case, você viu a perenidade do negócio, perspectivas futuras, você viu os balanços, você está super confortável em investir na empresa. E se hoje a cotação desaba 50%, você fica tranquilo porque você sabe exatamente onde você está investindo. Certo? Ótimo. O grande problema é que uma análise de uma empresa é algo muito subjetivo. É impossível você objetivar 100%. Porque a gente está falando de um organismo vivo. A gente está falando de pessoas trabalhando lá dentro. Pessoas têm humores. Pessoas variam. Elas mudam de ideia. Elas podem ser produtivas um dia, improdutivas um do outro. Elas podem tomar uma decisão errada, elas podem ter uma visão errada. E além disso, existem os fatores externos que a gente não controla. Que é o que? A política, a economia, uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, uma guerra nuclear. Por sinal, se você está preocupado com o que vai acontecer com seus investimentos se houver uma guerra nuclear, eu te recomendo que você não se preocupe com nada, tá? Se isso acontecer, fique tranquilo. Dito isso, já que é uma análise subjetiva, no fim das contas, a subjetividade, ela gera brechas. E você pode ter certeza que no momento da crise, no momento que sua cotação cair, ela virá acompanhada de uma tonelada de notícia ruim. Que vai pôr em xeque a sua certeza. Porque alguma delas vai atacar exatamente onde você deixou de analisar. E esse é um mal do buy and hold, é um ponto de fragilidade do buy and hold, que é os erros que você comete hoje, talvez você pague eles daqui 5, 10, 15, 20 anos. E quando esse ponto for atacado, você vai pôr a sua certeza em xeque. Mas o objetivo aqui não é dizer que você sempre vai errar nas empresas. Não é isso. É que errar faz parte do jogo. Mas achar que você errou também pode ser um erro. Eu trouxe um exemplo aqui de como chegam as notícias, por exemplo, do Banco Itaú, que nem sofreu tanto assim no ano passado, em termos de cotação. Mas olha que interessante a forma que a brecha, ela é atacada. Eu vou ler aqui pra vocês. Banco digital é o futuro e Itaú não se move. Itaú é gigantesco, você acha que ele não se move, mas tudo bem. E essa é muito legal, essa é muito boa. O presidente do Itaú disse que transformação digital do setor bancário os angustia todas as noites. Olha que sensacionalista. E claro que você vai ficar, pô, como que eu não pensei nisso? Acho que a era do Itaú já foi. Você vai se questionar. Eu acrescento aqui também o famoso desconto que todo investidor de longo prazo quer. Ah, eu gosto de comprar empresa boa quando cai 50% porque ela vem com desconto. Se ela caiu 50%, alguma coisa veio junto. Não tem segredo. Vou dar um exemplo aqui da Amy Dias Branco. Ela caiu aí 50%, quase 50%, não sei ao certo, nos últimos tempos. Mas o lucro também caiu 50%. Então aquele mesmo investidor que estava esperando o desconto, ele vai ficar receoso de aportar mais a uma empresa que está dando 50% menos de lucro. Você concorda? Do outro lado a gente tem a WEG, que faz anos que não apresenta uma notícia ruim e faz anos que também não cai a cotação. Portanto, qual que é a ideia geral daqui? Se a cotação cair, os fundamentos também de alguma forma vão cair ou o risco daquela empresa vai aumentar. Então sempre que você vê notícias, eu recomendo que você não as veja. Vá direto na fonte da empresa. Você estudou a governança daquela empresa? Você confia no que eles estão te falando? Ótimo. Então vai direto no RI. Pegue os relatórios do RI, liga lá, manda um e-mail para eles, você é sócio da empresa, você tem o direito e dever de pedir satisfação, pedir informação para eles, tá? Não deixe se levar por notícias, tome suas decisões baseadas em fatos e siga seu plano. Pois é, na prática é muito mais difícil que na teoria. O método é bom, a estatística histórica e comprovada vai dar resultado, porém quando chega na prática é muito mais difícil. Porque é difícil juntar dinheiro. E é difícil você ver ele sendo devorado. Renda variável em 80%, 90% em pequenos períodos, cheio de notícia que o mundo vai acabar. Então o que é importante quando você for investir em renda variável é ter o controle de risco. É uma das chaves do sucesso. É ter o controle de risco. Eu vou gravar um vídeo e deixar o card aqui para vocês sobre controle de risco, especificamente sobre isso. Porque quando a gente fala de acumular patrimônio, rentabilidade ela está em terceiro lugar. O primeiro é, quanto você ganha? O segundo, quanto você poupa? O terceiro, quanto que isso te rende? Se você ganhar mil reais e poupar 80%, não é tão eficaz quanto alguém que ganha 10 mil reais e poupa apenas 20%. Se você poupa 15 mil por mês numa rentabilidade de 0,5%, mas você consegue poupar todos os meses 15 mil, isso é muito mais eficiente do que quem poupa. Por exemplo, 100 reais todo mês numa rentabilidade que é o dobro de 0,5%. Então, a rentabilidade, ela entra no terceiro ponto de importância. Então, não é vergonha nem fracasso se você somente investir em renda fixa. É possível, sim, ficar rico dessa forma. Mas você tem que estar focado no seu trabalho, você tem que ganhar dinheiro. Bolsa de Valores é um catalisador do seu dinheiro. E por último, sim, a tendência de qualquer crise é que ela cabe. Mas alguns ativos podem ficar pela crise. Foi o que aconteceu na crise de 2008. A maioria dos bancos dos americanos já voltaram em seus patamares normais. Porém, o Lehman Brothers ficou... faliu. Então, tenha isso em mente. Como se prevenir disso? Vou colocar um tópico extra aqui. Vou ter que colocar um tópico extra aqui. Não tem como. Falei que eram só 10, mas vou ter que te dar mais um. De languja. Só a diversificação salva. Quando você tem 10, 15, 20, 30 ativos, 50 ativos, Não existe limite de ativos que você possa ter. Ah, mas vai banalizar. Esquece isso, esquece isso. Quanto mais ativos, melhor. Eu vou mais pra frente, provavelmente, comentar bastante sobre isso, mas diversificação é uma ferramenta gratuita que te permite reduzir o risco. O risco. Se uma empresa das 30 que você investe vai à falência, ela não corresponde a nada. Peter Lynch, no livro... Nesse livro aqui. Nesse aqui embaixo. O Wall Street. Ele fala que Se você acertar 6 em 10, é ótimo. 7 em 10 é uma bênção. 8 em 10, você... É extraordinário. Cuidado pra não acertar 10 em 10, porque muitas pessoas, elas são investigadas por isso. Eu acho que aconteceu recentemente. Recentemente uma matéria disso. Mas era falcatrua. Só pra... Só pra constar. Então é isso, sócio. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Rodrigo Vicari. Agradeço demais seu tempo disposto. E a gente se vê no próximo vídeo.